O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói Se o pecado doesse Muitos não pecariam Preferiam a Deus Assim seria melhor Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no pó Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no pó O pecado é uma lepra Que o mundo contaminou Todo cuidado é pouco Não seja um inflador Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no pó Mas ele vem de mansinho Sempre dando um jeitinho Deixa a gente no pó O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói, não dói É preciso cuidado com esse tal de pecado O pecado não dói, não dói